O PSB trabalha para promover junto com o governador Renato Casagrande a inclusão social, regionalizar o desenvolvimento e gerar oportunidades para todos. Sou o prefeito de São Domingos do Norte. Estou aqui para mostrar as obras da nossa gestão, como por exemplo, campo bom de bola, quadra poliesportiva, usina de triagem de bicho, crás, ambulâncias, maquinário para os agricultores, terceira idade, praças e o tão sonhado asfalto do córrego do Lumer. PSB